A CIDADE NO BRASIL 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 Que beleza. Tem alguma de uva ou alguma coisa? Uva e abacaxi? Uva e abacaxi. Você morou onde o abacaxi está vendo aí? Não. Tem uva e abacaxi. Tem como essa espécie. Essa aqui. Essa aqui. Aí calma e corta. O abacaxi começa o outro lá. Vamos lá. O abacaxi. Abracaxi. Abracaxi. Deixa eu te dê a parte. Vamos lá. O abacaxi. Seleza. Aru. Seleza. Seleza. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Os cachos. Olha o confarílimo. forma de calsado. Olha o confarílimo. Aquele confarílimo de querosina era parecido preto. ... ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. Aqui tem mais, tem mais. Olha o sol do rosto. Deixa eu ver se eu não saio aqui. Deixa eu ver se eu não saio aqui. Deixa eu ver se eu não saio aqui. Não tem? Não tem não. Por que a gente tem que fazer o quarto lá, né? Seria o seu, né? Não é? Olha o seu, olha. Uma grande carne. A gente meia carne aqui. Pesos, uma balança. Olha aqui. Eu fiz uma tessera. Olha o cantinho. Olha o cantinho. Olha os tessas, essa roupa. Eu fiz uma tessera, e eu tenho cinco no morro, eu marquei aqui. Tudo, tudo. Como é que eu... O que eu fiz? 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 Olha, essa aqui é uma máquina de teatro. O que eu fiz? 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 Eu vou... Eu tenho um problema daquilo em casa, uma rede de treino. Uma vez fazia as coisas para mudar, né? É, mas a professora era brava com isso aqui. Sabe o que é isso aqui, mãe? Isso. E esse? Eu tenho um problema que eu tenho. E isso aqui fica em casa. Um problema que eu tenho. Hoje no dia 10,5-4. A mulher ficou com a carinha feia porque teve que ficar esperando, hein? Cuidadinha, tô com dó dela. Agora que tá saindo. Ah, espera a Iraquia, né? O parque é grande. Ah, não bateu aqui. Nossa senhora. Olha lá, tá acabando a dar uma vez. Chegamos. Ele sobe, é. Ele apanha um pouco, tá cheio. É lindo. É lindo, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL